Oi, som? Oi, som? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Oi, som? Teste? Testando, som? Oi, som? Teste? Apareceu alguma coisa? Teste? 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 Obrigado. Vamos lá. Está todo mundo pronto, hein? Aguinaldo. Aguinaldo. Alô, galera, alô, galera, alô, Santa Cruz. Vamos começar esse negócio agora comigo, hein? Vamos lá, bebê. É Bruno Rocha. Ô Vinícius, já está tomando uma já, velho? Não pode não, bicho. Ei, para de se enganar. Para de se machucar. Tá quebrando o cabeça. Ai, ai, ai. Admite aí. Tá com saudade de mim. Saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro... Tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro seu nego. É sim! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama, cá. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana, cá? Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Boa tarde, Santa Cruz! Dá licença pra entrar aí. Deixa, deixa. Alô, Belândia! Chama! 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 E chama no passinho. Vem, vem! Vem, Santa Cruz! Esse seu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, volta aqui pro seu... A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Olha aí, ó. Então pra que tu se engana, cá? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana, cá? É nesse balanço e coisa. Nossa live, que dia maravilhoso, que dia lindo demais, bebê! Vem comigo, bebê! Vem comigo, bebê! Alô, Praia Formosa! Tô chegando, hein! Segura nós, vim de cima. Vamos emendar uma na outra. Chama, moleque! Alô, Karen, alô, Titi, da EDP. Amo vocês, hein! Essa aqui vai pra Karenzinha e pro Titi. É mais ou menos assim, bebê! É isso aí, ó. Bruno Rocha. Vem comigo, bebê! Vem comigo, bebê! Eu que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só lhe peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz, eu prometo lhe fazer feliz, investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz. Que eu prometo lhe fazer feliz, alguém investe em mim, eu não aguento mais! Vamos investir em mim, gente, tô precisando de dinheiro, hein! Tô precisando de dinheiro, me investe em mim, não é na moira, é em dinheiro que eu tô falando, viu! Seu coração tá machucado demais, alô Marcinho, alô Estela! Eu só lhe peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz, que eu prometo lhe fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz, eu prometo lhe fazer feliz. É no porcinho, hein! Se tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém, amolece esse seu peito, meu bem, dá uma chance pra mim. Aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz, eu prometo lhe fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo lhe fazer feliz, eu prometo lhe fazer feliz. E vem comigo, bebê, tá só começando, hein Vamos direto, hein, não pode parar, não Alô, Raquel, alô, família Dias, alô, família Pereira Rocha, ó, é assim Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te chamo de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Alô, praia famosa E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele tá procurando um dia Já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te chamo de laranjinha, enxupo você todinha e você gostou Alô, praia famosa Alô, galera Alô, condomínio recanto dos pescadores Amo vocês, gente Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Que o nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Que o nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele tá procurando de anos flaca Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai nos matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te chamo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te chamo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou A galera do Calbeck que tá aí, alô Elta, alô Vitinho, alô Micaela, alô Vinícius, alô galera, NDP, tamo junto, hein Galera é o seguinte, sejam muito bem-vindos aqui a nossa live, a nossa brincadeira em pré-faz Fala com a galera aí Vinícius, como é que é? Aqui o sistema é bruto, rapaz Nós estamos aqui hoje brincando O nosso intuito primeiramente é divertir um pouco com o que a gente sabe fazer O que a gente tenta fazer e faz pro hobby Queria agradecer a todos os parceiros, todos os amigos que tornaram esse sonho presente, possível e realizado E é isso, hoje nós temos muita música boa, nós vamos tocar um pouquinho de modão daqui a pouco Tem modão no repertório aí Vinícius? Tem modão, tem modão Se tem modão, tem Bruno Rocha, se tem Bruno Rocha, a farra tá boa Gente, o momento é muito difícil Qualquer pessoa que se solidarizar, solidarizar, sei lá, com a gente e quiser doar um pouco de alimento pra galera Fala comigo no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Facebook Eu vou pessoalmente levar pra quem precisa, tudo bem galera? Fala comigo, vamos brincar um pouquinho Hoje tem muita moda boa, queria agradecer aqui o Antônio Alô Benhu, Benhu diretamente de São Paulo, meu amigão Benhu Um beijo Benhu, te amo moleque, tamo junto Essa casa aqui é deles, viu? Esse local aqui é deles, mas eu tô sentindo que tá ficando meu também, que eu tô ficando aqui todo dia É isso aí, e o jet é nosso, né? Tudo meu É tudo DJ, tem música aí? Vamos lá, solta minha batera Chora, bebê! Marcea Rocha! De novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão simples assim De novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você... 100 pessoas simultâneas, galera! Vem comigo! Não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim De novo, você vindo com esse papo bobo E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Eu não iria Melhor ficar assim Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Chora, Aguinaldo Obrigado, seu Tartuze Chora, bebê Alô Tainara, alô Tata, alô Iaiá Pão de queijo da minha Um beijo, alô Kete, alô Vanessa Rebonato Orlandinha, alô Maria, alô Amabile Alô Amália Alô Vitor Paulo Maia, meu ídolo Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois Alô, lancha, vitória Melhor passeio de lancha do Espírito Santo Será que dentro desse peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Se me traiu com ele, quer trair ele comigo Uou, uou, uou Você não sabe dar valor Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Uou, 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 uou Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Boteco do Bruninho Rocha Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Alô, Daniel Por favor, me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro desse peito não tem coragem? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Se me traiu com ele, quer trair ele comigo Uou, uou, uou Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou Perdeu meu amor PromoFest PromoFest, gente, pra quem não sabe é uma empresa De brindes em geral Adesivo, caneca, copo Alô, Ana Paula Um beijão pra vocês O negócio é o seguinte, Vinícius Será que tem chá gelado aqui hoje? Tem, tem um chazinho aqui esperto Chá verde, né? O pessoal tá pedindo moda de viola O Eric aí tá pedindo moda de viola Vai ter moda de viola, será? Tá gelado mesmo? E é isso aí, gente PromoFest, muito obrigado por tudo Se você quiser procurar PromoFest No Instagram PromoFest Tudo junto com o Temudo Pro seu adesivo, seu brinde Sua caneca, pra sua festa Fica muito mais legal Equipamento de última geração De última qualidade E agora Eu quero saber de uma coisa, gente O que vocês estão achando? Esse visual, a qualidade, o áudio Da banda Alô Marcinho, alô Estela Tamo junto, hein? O pessoal tá me assistindo Da casa deles lá Da varanda deles Que é o mais engraçado do mundo Ih, rapaz O que é isso aqui? Tem bilhete? Deixa comigo No início Foi assim Terminou Cada um do seu lar Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a ver E do meio profilão Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no meu rosto Que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me botou na unha Disse que eu tava solteiro E eu tava solteiro Implorei pra voltar Não me mande ir embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio profilão Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me botou na unha Disse que eu tava solteiro E eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mande ir embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Daqui a pouco vai ter sorteio Da academia do Netão 70 de Neto Tamo junto Vai tá valendo aí Três meses de crossfit grátis Cross training grátis Eu implorei pra voltar Não me mande ir embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Alô dona Edna Edna Prando Obrigado viu pelo espaço Pela essa energia maravilhosa Eu tenho certeza que o Antônio e o Benhuco não foram que fizeram esse jardim maravilhoso Essa paisagem maravilhosa Esse é o Antônio e o Benhuco Alô dona Edna Obrigado dona Edna A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço tomar uma Só paro na segunda Abre dois de garrafa no chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada a largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber Me chamar E sabe cerveja gelada Nevada Trincando Eu gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe boteco barato Lotado Bombando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe cerveja gelada Nevada Trincando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe boteco barato Lotado Bombando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Ô câmera faz favor pra mim Filma essa paisagem maravilhosa aqui cara Cê tá doido Que 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 é isso gente Eu tô no paraíso Alô pra formosa A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço tomar uma Só paro na segunda Abrir dois de garrafa no chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tardado A largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber Me chamar E sabe cerveja gelada Nevada Trincando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe boteco barato Trincando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe cerveja gelada Levada Trincando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo E sabe boteco barato Trincando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Tem alguém de Petrópolis Alô Dona Dulce Alô Dona Dulce Alô Ben Geraldo Amo vocês Família do Daniel Vocês são demais Você tá doido? Galera do bairro do Bruno Bairro do Buraco Ianinha Isa Tatal Johnny Todo mundo Todo mundo Alô Jaque Todo mundo Eu amo vocês Tô morrendo de saudade Daqui um dia Nós vamos tomar uma junto E agora é o seguinte Tem muita gente pedindo modão aí E vai ter modão Se o senhor Vai ter modão Se o senhor Porque eu não posso fazer tudo Meu Deus do céu Mais Mais uma vez Obrigado Toda a família do Antônio Antônio Te amo Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Eu só te digo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Cê tá roubando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Alô Fidel Fidel Prando Alô Alô Benú Alô Dona Angela Toda a família Prando Muito obrigado Gente um beijo Vem Ei brother Cê vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te digo Que tem gente aqui sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando os pastas Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Libera essa mulher Seu sem vergonha Alô Boteco do Bruno Bar do Buraco Um beijo Solta a pisadinha Bebê Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um nosso E uma distração O meu corpo Era sua diversão E o nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Então bebe Vem me procurar Então bebe Vem me procurar Bebe Vem me procurar Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um nosso E uma distração O meu corpo Era sua diversão E o nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama pela casa Das roupas amarrotadas Vem! O cheiro de amor no ar Então bebe Vem me procurar Caiu de madrugada E tá desesperada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então... Tá sentindo falta Das roupas pela casa Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar São Felipe e Rafael Tá aí Que honra, hein? Gente! A nossa live Tá internacional Alô, Tia Vera Alô, Manu Alô, Marcelinha Um beijo Michele Amo vocês demais, gente! Uh! Eu não tô acreditando Tem mais de 100 pessoas Que esse tempo todo Eu ainda não tô acreditando Pai, você vai devagar Com esse negócio aí, menino Você é doida? Será que travou a banda? Ô, mãe Fiquei sabendo Que teve uma encomenda pra mim E aí Chegou alguma coisa pra mim? Chegou? Ô, gente Vocês não vão acreditar Mas Um pessoal Lá da Serra Mandou pra mim Um pão de queijo Que eu comi esses dias Eu fiquei assim Abismado, viu? Pensa num pão de queijo Gostoso Um troço diferenciado Carinho Então é a quantidade de sabor Tem pão de queijo Com recheio doce Eu nunca tinha visto Pão de queijo com recheio doce Salgado Pão de queijo puro Pão de queijo com queijo Do jeito que você quiser Pão de queijo da minha É um produto totalmente caseiro Artesanal E ela envia pra todo mundo Congelado Entrega na grande vitória E é tão barato Aguinaldo, filma aqui pra mim Por gentileza Ó, vem assim, ó Ele vem assim E é só botar no forno Rapidinho Fica bom Vamos fazer o seguinte Ô mãe, você faz o favor pra mim Se eu te pedir Você sabe que eu te amo, sabe? Você sabe que eu te amo, sabe? Vem aqui, mãe Vem aqui, vem aqui Vem não Bota pra assar pra gente Você bota? Pão de queijo da minha Pode assar o pão de queijo Gente, eu nunca comi nada parecido Eu fui criado em Minas Fui criado do Triângulo Mineiro Pra quem não me conhece Eu vim Nasci em Vitória Nasci em Vila Velha Sou capixaba Fui pra Uberlândia Com menos de um ano Queria agradecer, inclusive Todo mundo que tá de Uberlândia Me assistindo E eu fui criado Comendo queijo Com comida Lá nós comíamos Comida Meu pai fez pão de queijo Pra mim a vida toda E eu nunca comi Nada parecido Pão de queijo da Min Olha aí no Instagram No Facebook Todos os canais Pão de queijo da Min Minha mãe botou pra assar Minha mãe botou pra assar O pão de queijo hoje Que eu pedi pra ela Ela mandou pra mim Doce de leite Doce de leite E frango com azeitona E também mandaram pra gente Aqui um negócio diferenciado E bom, hein Lá do Ceará, meu amigo E bom, hein Como é que é, Vinícius? Pega aí pro pessoal ver Cachaças Pitaguari Alô, Ceará O uísque cearense É conhecido como uísque cearense Dá um close aqui pra nós, ó Cachaça Pitaguari Essa tá aprovada É bom demais Você provou? Não Eu acho que eu provei Eu acho que eu provei Esse tantinho aqui que baixou Fui eu Vamos continuar? Vambora Vambora, então Botou pra assar Meu pão de queijo aí, né? Então tá bom Alô, CSD, Centro Sul Alô, Altular, Gigão, Mauro, Maxwell O melhor CSD do Espírito Santo Edijani, tá aí? Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa E tá sobrando apego Faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra picha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te abraçado outra vez Ficar acordado até dez às seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Ficar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito Os meus problemas... Tem alguém de... Só queria você, só pensava em você Alô Cachoeira de Top Mirim Alô Kelly, alô Lourinho Alô Juninho Um beijo E eu vou dizer Eu me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Vou dizer Vou dizer Alô galera, alô Vitor Caminhoneiro Alô Jeferline, alô Jeferline, alô Jefim Alô Jaqueline De Bom Jesus, um beijo, viu? Bruno Zambelli, esse é o cara Alô Natasha, alô Guilherminha, alô Tio Guilherme, alô Adriana Um beijo, Adriana Uhul Bom demais! Devagarzinho, vou mandar alô pra todo mundo, viu? Eu vou dar conta, vocês vão ver só Eu não sou famoso Alô Lele, alô Tia Gisele Nós tamo junto, hein? Eu já fiz de tudo pra te convencer Plantei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Letícia Serra Fiz uma canção A lua se foi, eu vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões, eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar, passe o tempo que for Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Vem, vem! Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim, eu quero sim Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Eu fiz uma canção A lua se foi, eu vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões, eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Meu pão de queijo, parceiro Pode esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Tem alguém de pontal do Ipiranga, hein? Tá de sacanagem Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim O negócio é o seguinte Elias, Marcinha, Juninho, Etienne Todo mundo de pontal do Ipiranga Humberto Galera do Buggy Clube Espírito Santo Que tá lá em Linhares Gente, eu amo vocês demais Alô, Rony Não sei vergonha, Léo Zaque Toda galera de pontal do Ipiranga e Linhares Do Buggy Clube Espírito Santo Norte Eu amo vocês Vamos com isso Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou a me largar? Cadê suas amizades? Seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Se deu Foi em volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Me garanta, rapaz Rodou, não achou Se deu Foi em volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Alô Veritiano Dona Rosa Um beijo Wesley Dorme sujo Brett Coronel Chaleila Jéssica E suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Se deu Foi em volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Se deu Foi em volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Cadê o melhor que eu que você arruma? Cadê o melhor que eu que você arruma? E beijou um ou duas bocas E pode tá fazendo o mesmo Com falta de você do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar E a briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma distração Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Alô, Mazé Um beijo, viu? Tamo junto, Mazé de Fortaleza Um beijo meu Um beijo do Antônio Prando Um beijo pra João Mostra do Espírito Santo pra você, viu? Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Alô, Rafael do João Felipe Rafael, que honra, véi! Obrigado, viu? Alô, Cláudio Gente, muito obrigado Eu não pensei que ia dar mais de 100 pessoas No negócio desse que nunca E agora eu vou falar de uma empresa muito especial Me dá esse boné aí, véi É hora de falar dela 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 O homem falou que se eu fizesse propaganda Sem falar da Máxima Ele ia parar de ser meu patrocinador E se falasse que ganhava o Jet Ski, né? E ganhava o Jet Ski, ela de roupa É nossa, é nossa É tudo nosso Máxima Locação e Serviço É uma empresa especializada Em ferramentas industriais Você que tem sua indústria Que tem seu comércio Tá precisando construir Tá precisando reformar Tá precisando investir Nesse momento difícil, gente Comprar equipamento não é pra qualquer um não, viu? Mas fica tranquilo Liga lá na Máxima Máxima Locações Não tem nada de equipamento velho funciona na Máxima Chama o homem, chama o Daniel Chama o homem Nem entra Alô, Daniel Obrigado, viu? Gente, vamos dar uma pausa então, Guinaldo? Um intervalo aqui pra gente poder ajustar tudo aqui Mas não sai daí, não A gente já volta Já volta, hein? Já volta Nós vamos só Liga lá na Máxima Locação e Serviço E a gente já volta Segunda Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigada. 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 Já voltou? Bom demais. Deu tempo já de ir no banheiro, trocar a câmera, arrastar o chifre no asfalto. Cadê o papel? Vamos lá, só um minuto. Vamos voltar. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Três, dois, um. Pode soltar, bebê. Gente, nós estamos de volta. Desculpa aí que nós somos meio amador no negócio ainda, viu? Mas vamos voltar agora. Vocês me desculpem se eu esquecer de dar o alô pra alguém. É porque eu tô nervoso, gente. Chama. Chama, bebê. Solta o som, minha batalha. Alô, Carol Pires. Alô, Alexandre Pires. Alô, minha Uberlândia. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida. Numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me empregando sem sentir aos poucos. Fui acreditando nas promessas que eu fiz. Nosso amor era perfeito. Fonte pura, cristalina. Explodir adrenalina. Coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara na garagem ou na sala. Amo sem preconceito, sem lado errado. Ando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que o meu amor pra você foi uma simples curtição. Me diz o que é que eu faço. Com essa solidão, tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço. Com essa solidão, tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É bobagem insistir. O meu coração. A mente de Porto Santana, de Cariacica, pra mamãe, pro papai dela também. Eu amo vocês demais. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida. Numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentido. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu fiz. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina. Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Eu achei a noite clara na garagem ou na sala. Sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira. Dou direito solução. Vou no meu peito delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. O meu amor e praia formosa foi só uma ilusão. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer, brinquei com o coração. Foi tudo inútil, é bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer, brinquei com o coração. Foi tudo inútil, é bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Alô, Tia Valmir, é de Uberlândia, alô, Ruancim. Tamo junto com essa solidão. Tentei te esquecer, brinquei com o coração. Foi tudo inútil, é bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Essa é pesada, eu vou até tomar um refrigerante aqui. Alô, Benjamin! Só Deus sabe o meu sufoco, o que eu criei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Um, também mentei sem você. Só que apaixonado não pensa. Armar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. Nem continua. Teve tanto tempo pra se procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Vem comigo, vem comigo. Só que apaixonado não pensa. Armar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Prepara. Cê vem com esse papo de saudade sua. Nem continua. Teve tanto tempo pra se arrepender. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Nem vou continuar. Não chove agora não. Com essa saudade sua. Nem continua. Nem vou continuar. Nem vou continuar. Nem vou continuar Nem vou continuar Vamos na voz violão, Vinícius? Bota de viola? Pode ser Agora é a hora que nós vamos separar Os homens dos meninos Eu com meus 22 anos Não sei onde eu fico Mas acho que eu tenho que ficar mais ou menos no meio do negócio Que eu estou virando o nome de falar Vamos lá? E a partir de agora eu declaro oficialmente aberto Todos os pedidos aí, viu? Vou tentar atender todo mundo E nós vamos mostrar O que é Bruninho e Vinícius, bebê Hoje é comigo Não, você não mostrou aquele porquinho feio ali, não Rapaz, o único porco flamenguista que tem na face da terra Eu não vou falar mal de flamenguista, não Porque flamenguista é gente boa, dormindo Fala comigo Eu não vou falar mal de flamenguista que tem na face da rua Meu Deus do céu Ele te provoca pra mostrar quem é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Sabe, nem em primeira letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Sem jogar É assim Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Alô, tia Loredana Um beijo pra você, tia Tchau Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você A noite Sou eu Sou eu Quem dá Um beijo pro meu irmãozinho da Nilce Conceição da Bar A vida se preciso for Pra filhota ter pra mulher também Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Dá pra tocar parabéns pra você? Parabéns pra você Mais um Dó 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 Parabéns pra você Aí faz o som Alô Sherman O negócio é o seguinte Nosso amigo Sherman hoje tá fazendo aniversário Ele falou que tá com uns anos sem festa Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida E parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Um beijo Sherman Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Vem, vem E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver A mim Gente, na vida Na vida Na vida a gente Às vezes a gente precisa de De um empurrão Pra as coisas funcionar De alguém pra motivacionar a gente Não sei nem sei se é o nome certo E eu de coração Queria agradecer a cada uma pessoa que entrou aqui Nós já tivemos mais de mil acessos Eu não tô nem acreditando E de todos De todo mundo que me ajudou De alguma forma Tô tomando até um susto Uma surpresa Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar de vídeo pra uma pessoa aqui Vou ligar de vídeo pra uma pessoa Pra vocês verem Uma vestimenta aqui Vamos ver se ela vai me atender Me atende aí, mulher Eu quero mostrar isso aqui pra vocês Ao vivo, ó Tá chamando Vamos ver se ela vai atender ou não Me atende, mulher Eu não tô acreditando ainda que ela fez isso não É verdade mesmo? Papel atender meu telefone, hein? Vou mostrar uma foto dela aqui Olha aqui, gente Olha aqui, ó Vê se dá pra mostrar, Agnaldo Vê se eu dou conta Esse é o lindo Olha aqui, ó Como é que tá aí, gente? Como é que... Oh, meu Deus do céu Aqui, ó Aqui é a fã número 1, meu filho, ó Tá Acaba comigo Tem mais, tem mais Peraí, peraí, peraí Peraí que tem mais Peraí que tem mais Peraí que tem mais Olha aqui Tem até máscara, véi Tá de cabeça pra baixo, Kelzinha Tá de cabeça pra baixo Tá de cabeça pra baixo Aê! Aí, galera, ó Nossa, véi Tem que respeitar Tem que respeitar, Kelzinha Muito obrigado pelo carinho Raquel Eu te amo demais Da conta Nós vamos marcar um Jorge Matheus Saiu com o Jorge Matheus? Enquanto eu tô com o Jorge Matheus Enquanto eu tô com o Jorge Matheus Enquanto eu tô com o Jorge Matheus Fico sozinho Eu tô com o Jorge Matheus Enquanto que ele vai na sua casa E tira foto Desse momento tão especial pra vocês Aguinaldo Fotografias Promofest Máxima locações em serviços Konami Manutenções industriais Pão de queijo da Min Vinicius Obrigado pela moral Obrigado pela moral, viu, nego, véi Que isso, véi Eu tô aqui só de figurante Que ar, você tá doido Lancha Vitória Na Grande Vitória Fazer seu turismo É incrível Já fui umas dez vezes, viu É um troço de doido Agora tá na temporada de baleia, cara Os caras vão pro mar ver baleia Você tem noção de uma baleia de perto? Procure aí Vamos lá, Vinicius O que você tocar eu vou Acho que Nova York é uma boa pedida Nova York Nova York Vou dedicar isso aqui pra Raquel Te amo, Raquel Essa é a história de um novo herói Volar ao vento Pela estrada No seu caminhão Lado no peito A sombra De um dragão Tinha o sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Talvez Mas enquanto isso Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Todo mundo da família Diz a família Perena Rocha Tio Davi 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 Porta Azul, sai! Ai, bebê! Essa é doída, viu? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui da zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, deste mal de amor, na boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, o Tibiqui e saí Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que sou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui em Santa Cruz Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, se era homem, se era homem ou se era mulher Na boate azul Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul A Santa Cruz Gente, pré-formosa, toma aqui Queria agradecer, queria mandar um beijo para minhas amigas Alô Mi, alô Milena, Milena Schultz, alô Tia Liz Jonathan, seu sem vergonha Saudade, hein Vamos mandar um Zezé Vai improvisado, nossa, você tem certeza? Bora Qual? Ele é doido Você pode encontrar muitos amores E vem comigo Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Essa aí me faz lembrar Uberlândia, mas pô, você jogou baixo agora Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar E não vai me esquecer nem mesmo assim Vamos lá Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão No verso triste de paixão Em casa sonho de verão No toque do seu telefone E você vai ver Tira essa paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amar o bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra exerfeito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perca a cabeça Sem perder seu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Segure-me Segure-me Eu falei que ia comer pão de queijo hoje, né? Você quer salgado ou doce, Pedro? É um docinho, né? É um docinho, docinho Aguinaldo, você pode dar um close aqui pra gente? Gente, eu avisei Isso daqui é pão de queijo da minha assado na hora, meu amigo Prova aqui pra gente É agora Difícil, né, esse pedido meu? Rapaz, isso tá quentinho, hein? Tá quentinho Rapaz, botaram a produção aqui, tá de parabéns Rapaz Essa produção é nossa Aguinaldo, você merece, homo? Eu acho que eu vou ficar por aqui, hein, Bruninho Final de semana Não, já fica direto logo Vou pegar esse jet aqui, pá Vou mostrar pra vocês o recheio Não tem melhor, gente Vocês estão acreditando em mim ainda Mostra aqui, Aguinaldo, mostra aqui É por isso que eu engordo, tá vendo? Não tem como não comer, Rui Bota meu celular pra carregar pra mim Salgado tem também Tem salgado aqui também Esse aqui é de frango Frango com azeitona Pão de queijo da minha, vocês estão de parabéns Alguém quer ir pão de queijo? Vou levar pra galera ali Fiquei sabendo que tem gente lá de Petrópolis assistindo a gente Vou deixar aqui, hein Pão de queijo da minha, obrigado, viu Yasmin, um beijo Bão demais Demais Total Nunca comi um desse aqui Instagram deles é pão de queijo da minha Vou botar esse fone aqui de novo Que dia que nós vamos estourar pra poder botar um fone sem fio? Rapaz, aí depende do patrocinador, né? Ô patrocinador Ô patrocinador Fone sem fio Obrigado, hein Pede o Daniel lá Daniel tem o carregador e resolve Pessoal de Petrópolis E região Nátaly Gomes Ingrid Um beijo Vó Dulce Ive Um beijo pra vocês Ô Daniel Quem tá me assistindo em Petrópolis Eu não tô acreditando Quem tá me assistindo lá em Petrópolis Mais quem? A Vânia A Vânia tá também? Rangel também? Vânia Ivique Vó Dulce Vó Geraldo Gente Não acredito Um beijo, viu? Obrigado Vamos tentar fazer Atender pedidos, hein? No improviso Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se eu te enxuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Essa aqui vai pra Thaís Alô, Tata Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta E vai tirando a roupa E vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora E você não vem E você demora Eu fico alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra me dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro O amor com cheiro Mas esse desejo me vem Meio fora de hora Você não vem Você demora E fica alisando O meu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro O amor com cheiro Amor com cheiro de shampoo O meu corpo nu Alô! Alô! Zé! Sai do cubo! E ele tá chegando, hein, Bruninho? Será, meu Deus? Tá chegando hoje no Boulevard Daqui a pouco eu pulo lá dentro da casa dele É mesmo? Alô, André, Benjamin, daqui a pouco nós estamos aí, hein? Me leva, velho! Eu vou pular pela mata Me leva junto com você Ninguém me pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho acabar O meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O meu amor te aqueceu Não deixe o sonho terminar O meu coração é o seu lugar O mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me vem no pacote Me leva junto com você Vou resolver um negócio aqui, toque aí Me leva junto com você Ninguém me pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho acabar O meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu amor me aqueceu Não deixe o sonho acabar O meu coração é o seu lugar Aô, menino bom! A gente tinha esquecido Que tinha um repertório Desculpa aí, gente Aproveitar aqui pra mandar um beijo Pra galera que tá me assistindo aqui Que eu amo demais da conta Uma tal de Emily Uma tal de Emily Te amo, princesa Um beijo pro Andrinho Andrinho é princesa, não Andrinho é um cachorro Alô, seu cachorro Andrinho Te amo, moleque Alô, Elianto Helena Rebonato Andressa Rebonato Vanessa Rebonato Esse povo não presta não, hein Ou presta Amo vocês, viu Irlandinho Eu queria ser aqui, velho Mas quando isso daí passar Nós vamos reunir Já achou aí, velho O repertório? Tem repertório? A pergunta é essa Escolhe aí Só escolhe aí, ó Escolhe aí Deixa, deixa Deixa Misericórdia Eu e Marrone agora Deixa Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi sua voz E nem precisa me perdoar Sabe Sabe Já não consigo entender Que quem amou pra valer Me diz que agora tanto faz Quem já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando buscar a saída Wilson România, safado! E quer esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Levando nossa história A verdade de mim Oh, deixa Alô, Fidel Brando! Leve todos os CDs Pega os nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Pegue suas roupas No canto da sala Nossa liberdade Leve na sua mala Eu fico no vazio intenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Fidel Brando Fidel Brando pra você, hein? Ô Antônio, como é que é o nome do grupo dele lá? Dos pagodes lá? Pagode ao vivo! Todo o grupo pagode ao vivo! Principalmente pro meu amigo, meu irmão, Fidel Brando! Obrigado, Fidel, pela audiência Moral, meu amigo! Tamo junto! Simbora! Fala outra escola e Unidunitê, vai! Essa aqui é... Minha nossa! Eu tenho medo de você, sabia? Isso aqui é a sensação, hein? Surpresa! Minha nossa! Ela tem um jeito lindo de reanjar meu corpo Que me deixa louco Loucuras de amor Que me enlouquece, me entorpece e me deixa inteiro Me faz prisioneiro Fazendo aquele amor Vem compre no pagode! Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um jeito lindo de tocar meu corpo Que me deixa louco Loucuras de amor Ela tem um jeito lindo de ir à frente estrela Ela sabe se fazer como ninguém Tem seus mistérios Sabe se prender como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Tá me filmando, né? Uma louca, uma feiticeira Ela é minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Pega meu celular que nós vamos fazer um sorteio agora O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me vender tudo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me vender tudo em você Você é tudo que eu queria Gente, falta três inscritos pra eu completar 200 inscritos no meu canal Então aí, vamos dar uma força aí, pelo amor de Deus Falta três Galera, nessa semana agora Meu grande primo e meu grande amigo Antidio Neto, da academia do CT Antidio Neto Alô, Netão, alô, Anderson Me deram a honra Me deram um presente Que foi sortear Três meses de cross training grátis Eu não sou muito bem com esses treinos de inglês, desculpa Antes de tudo, eu gostaria de dar um beijo aqui pro Felipe Zuc, Ben U, Tia Lorena Neto, seu sem vergonha, um beijo pra você, Neto Vamos sortear aqui Três meses de cross training grátis Eu vou fazer o seguinte Deixa eu carregar mais um pouquinho Lá no meu Instagram, no feed Tem uma foto escrito, sorteio oficial Você tem que comentar Marcando duas pessoas Compartilhar no history Me marcando e marcando o arroba CT Antidio Neto É CT ponto Antidio Neto, tudo junto Tá bom? Tá marcado lá na publicação também Compartilhar esse history aí Seguir a página do CT Antidio Neto E do Bruno Rocha Se você fizer isso Você vai estar concorrendo a três meses grátis Né? Com a personal Josi Alô Josi, um beijo Então nós vamos cantar mais umas músicas aqui E vou deixar pro final esse sorteio Você que ainda não tá participando É só fazer esse procedimento Comenta, compartilha, marca Segue e tá valendo Beleza? E Vinícius, vamos lá? Anderson e Antidio Neto A melhor academia de cross-training E jiu-jitsu da região Vitória, grande vitória inteira Não tem melhor do que eles Equipe Atos Os Vamos lá? Puta que pariu Amor Eu não sei essa Então tá? Vai lá Amor Eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um cara Infeliz Eu só estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me deu tanta vontade de ligar Te ver assim chorando pra outro homem Me deu tanta vontade de ligar Foi dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando E você dizendo Os outros gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama muito O ciúme Eu te prometo Que não sou santo Mas reconheço Que me perdoe Por favor Cá me leve de volta Me deu uma chance Só quer viver Só para mim Volta Volta E só quer viver Vai pra você Vai pra você Vai pra você que falou Que eu não dava conta De cantar em mim Essa daqui Só para mim Tem recado? No bolso? Qual bolso? Aqui? Que isso? Você botou no meu bolso sem eu ver? Esse aqui já foi Cachaçaria Pitaguari Manda uma cachaça para o Antônio Pranda E vai O uísque É o uísque de Fortaleza O uísque do Ceará Já foi também Puxa aí, bebê Vai, vai embora Vai embora Daqui duas músicas Nós vamos sortear lá Três meses de cross-training Puxa, você vai? Puxa Se liga Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem sabe Feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta? E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra entender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Em orgulho, não fazendo solidão Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor me aquece Acorda o meu coração A noite cai O frio traz Eu queria que trouxesse mais Na minha cabeça Pelo amor de Deus Que não há meu coração Passa o inverno Chega o verão Você afaca O amor me mata Minha emoção Não perdo o clima da estação Mas ver no fundo Dessa paixão Na primavera Calmaria Intimidade O mar que verá Quero pra sempre essa alegria De ver sonhando o que me derá No outono é sempre igual As folhas caem E tal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Alô, vó, socorro! No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não é imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Melhor transporte escolar de Vila Velha e região Tio Romildo e Tia Lu do transporte escolar Eu amo vocês, neguinho Tamo junto, Tio Romildo Aquele beijo, aquele abraço Nós tamo junto sempre Vem pescar comigo, seu sem-vergonha Eu tô com saudade, hein? O Vinicius, você tá indo bem no repertório Não olha o repertório mais não Vai na sua cabeça Se o que você puxar, eu vou tentar ir atrás No bom sentido, tá? Desculpa, ir atrás Eu tenho que falar Alô, Benjamim! Vai cair três É que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que eu vou te esquecer Cê fala que não é só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Cê vem e vai Cê vem e vai E eu querendo alguma gás Cê fica milu Milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caindo Cê fica milu E me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Bar caindo Oh, 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 oh Vamos, senhor chefe Vamos embora Vamos embora Alguém me dá meu celular aí Meu telefone Não tá carregando, não? Gente, eu tenho uma fã Que eu sou mais fã dela do que ela é fã minha A Bia e a Maria Eduarda Gente Ela só mais ou menos desse tamanho aqui Mas cabe no meu coração Bia Eu amo demais você Viu? Bia Remonato e Duda Maria Eduarda Pra mamãe Vanessa Pro titio Orlandinho Amo vocês E tem um a caminho, né? Tem um a caminho Mas um beijo pra você também Que tá a caminho Vambora Calma aí, gente Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora de jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça Se sou eu, sei Você não receber Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra entender o quanto ainda te amo Nós precisamos E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito O seu orgulho é tão fiel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô com o coração partido Feito cão sem mão Sozinho no abandon Inclorando o seu carinho Sem teu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que ainda mais Não sei de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você E você E você Meu celular carregou? Tá, traz lá Não, deixa aí, peraí, peraí Vamo aí Fundo musical Esse aqui é o momento mais importante dessa live Ah é? É Galera No começo, a minha ideia era botar um celular Atrás do computador Filmar E sair, né? O som que o celular capta E aí o Vinícius me ajudou com o som O Agnes Fotografias, Vitória Fotografias e Eventos Que tá fazendo toda essa transmissão Com equipamento 100% dele Não tem nada mais envolvido nisso daí 100% A Máxima Locações e Serviços Me ajudou com extensão, iluminação Suporte Cabo de rede, internet, tudo isso que foi a Máxima Locações Pão de queijo da mim Mandou pra mim os pões de queijo A Arte Promofest me ajudou a fazer Esse local maravilhoso Que vocês estão vendo aqui A Konami Manutenção Industrial Me deu essa moral E aí, gente, eu falo uma coisa pra vocês A gente não precisa de dinheiro pra viver A gente precisa de amigo E eu queria agradecer publicamente A todos os meus amigos que me ajudaram a realizar E aí nós batemos Mais de mil pessoas já hoje assistindo a live Eu já bati mais de 200 inscritos Já superou todas as minhas pesquisas 300 mil por cento E eu só tenho a agradecer a todo mundo Pra aumentar o dinheiro Ainda mais A galera lá do CT De cross-training grátis Se você tem um filho Se você mesmo quer treinar jiu-jitsu O mestrão Antidio Neto Tá pronto pra atender vocês Olha lá CT.antidioneto Me dá meu celular Me dá meu celular lá Vamos fazer esse sorteio Competindo em vitória Não tem pra ninguém Equipe Atos Um abraço pra todo mundo Tem muita fera que treina lá Tem o Saci Tem uma galera boa Que eu tô sabendo Alô, Jéssica Corona Um beijo pra você Josi Personal Um beijo pra você Netão e Anderson Um abraço pra vocês Vamos sortear esse negócio aqui Deixa eu achar aqui onde sorteio Vamos lá, gente, ó Pra vocês verem que não tem marmelada Eu vou logar aqui na minha conta Fazer o login na minha conta Atenção Atenção Vou mostrar pra vocês aqui A publicação no meu Instagram Vixe, rapaz Vixe, rapaz Tem muita gente Marcando os treinos Deixa eu ver aqui Ó, durante a live Teve uma galera comentando aqui também Essa é a foto oficial 70 70 de Neto Do mestrão Antígio Neto Vamos ver quantas curtidas nós já tivemos Quase 100 curtidas Quantos comentários nós tivemos, será? 276 comentários, galera É muita coisa, viu? Galera marcando aqui, ó A Fabi O Anderson A Jéssica Muita gente comentando Vamos lá, vamos sortear esse trem aqui Vou escolher agora a publicação Que eu quero sortear Que é essa Vamos lá Posso sortear? Será, meu Deus? Ih, Aguinaldo, pode sortear? Vamos lá Sortear ganhador Vamos sortear Tem que aguardar um vídeo aqui Não vou mostrar propaganda pra ninguém, não Deixa eu acabar esse vídeo aqui 20 segundos pra gente saber quem é É o ganhador Me filma aqui mais uma vez, Aguinaldo 70 de Neto Fica localizado ali em Alvorada Entre Alvorada e Alicrim Na ciclovia Felicidade Siqueira Em cima da distribuidora de bebida Fortunato Chegando lá Você pode procurar por Anderson Josi Ou então pelo mestrão Antígio Neto Vocês vão ser super bem atendidos Eu que não gosto de malhar Já malhei no 70 de Neto Vocês não estão entendendo Fiz cross-train lá, rapaz O trem é pesado, viu? Tem que pular em umas caixas lá Fazer umas barras Um trem diferente E eu não dei conta muito bem, não Vamos lá, filma aí Tá valendo, hein? Quem ganhou foi a Raquel Que a Kel ganhou Ganhadora do sorteio Ela que me ligou Olha Ela que me ligou Publicando o resultado no Instagram Vai publicar aqui Agora no Instagram A vencedora foi a Raquel Raquel Você tem até Vou publicar aqui Mais uma vez pra vocês RD Queca É a vencedora Parabéns RD Queca Raquel Alô, casinha Vou botar no meu history aqui Parabéns, Raquel Você tem até segunda-feira Pra procurar o Instagram De 70 de Neto Se por uma caso Houver desistência É só me falar aí no privado Que a gente sorteia de novo Beleza Parabéns, Kelzinha Alô, baiano Baiano, áurea Um beijo pra vocês Um beijo Eitor, Sofia Tition vocês, hein Áurea Tamo junto Todo mundo aí Todos os meus primos Davizinho, Danilo Andressa Andressa Te amo Vamos lá Me ajuda nos primos aí Andressa William Ana Paula Gil Carol Pires Mandar um beijo aqui Pro meu priminho Vitinho Pro Guilhermin Pra Natasha Amo vocês, gente Um beijo, Guilhermin Beijo, Natasha Gugu Te amo Tio Guilherme Adriana Pai, você tem que lembrar Da família Minha avó Minha avó Violica Vó Nina Pro Lennon Pra Alan Pra Raquel Pra Marília Fala meus primos aí Pelo amor de Deus, gente Me ajuda aí, mãe Alexandre Alexandre Moral Do Hit Amo, negão Opa Prime Elisa Desculpa se esquecer alguém Vamos continuar, então Vambora Eu fiquei sabendo que aquela Land Rover do fundo lá É prêmio pro cantor, né Vai ser sorteada lá atrás Brincadeira Danilo Maciel Lá de Conceição da Barra Um beijo Pro Danilo Meu primo Pra Juliana Tio Davi Tia Derlin Tia Dalva Tia Lorena Tia Loredana Daniele Tá lá em Portugal Me vendo Andrezinho Um beijo Cauãzinho Andrezinho Tiaguinho Tudo in Wesley Valeu, galera Amo vocês Vambora Solta o som aí, velho Você quer mandar beijo pra quem? Fala aí Rapaz, você mandou pra gente Eu acho que você mandou pra todo mundo já, né Mandei não, velho Não mandei Eu mandei, velho Vamos lá Vai de quê? Alô, Maria Diretamente Da Itália Maria, Leandro Toda a família Pontinho Alô, Ingrid Cibidu Mariola Talheres É nóis, hein Carla Leoa O Aguinaldo Olhou pra mim agora Vem assim Vinícius Solta aí Hoje eu vou voltar de madrugada É doido Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Seu coração está do outro lado Do outro lado da cidade Alguém Alguém que me deixe admitindo Uma diz que sou um amante A outra diz que sou um marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Alô Itajubá Alô Benhur É nóis, hein Um beijo pra Fernandinha Fernandinha que eu conheci através do meu amigão Vamos lá Vou pegar pelo que tá no Instagram No WhatsApp Vou ver se eu esqueci de alguém No amor de Deus Tia Lorena Alô Neto Alô Neja Eu sou sem vergonha Lígia, Isabela Alô Marlos Tamo junto Toda a galera do callback Lá da empresa da EDP Fran, minha prima Te amo Danilão de Conceição da Barra Tio Romil Do Tia Lu O William Toda a galera do grupo Os Brocadores Os melhores do Espírito Santo Tia Liz Milena Jonathan Kilder Castelano Alô Vinícius Meu chefe Chefinho Alô Ju Família Pereira Rocha Amo vocês Alô Tia Ivanilda Mãe do meu primo Zé Vitor Te amo Alô Mamã Rocha Mãe É nóis Vitinho da UVV Jaqueline Girlane Alô Emelie Alô Vitinho Alô Rosângela Do Edifício Elma Leo Direto de BH Alô Mamã Salis Um beijo pra você Clarissa Te amo Rosângela Minha vizinha lá do prédio Tá de olho na gente Daniel da Silva Sherman Tiago Titi É nóis Titi Karenzinha Taís Aninha Isa Larissa Alexandre Alô Edson Um beijo Elias Galera de Pontal do Ipiranga Beijo Rosângela Tamo junto Minha vizinha hein Silvinho Vem em X Importados Gente eu tava quase esquecendo Leleu De Uberlândia Alô Leleu Taís Leleu Tatá Aline Nininha Jéssica Um beijo pra vocês Vamos lá Regino João Felipe João Felipe é meu ídolo Pedro De Ilson Leo Leo do Arrocha Tio Toninho Lira Obrigado Tamo junto Tio Toninho Tia Selma Tatá do Calbeca Alô Manu Michele Tia Vera Marcela Alô Andressa Rebonato Galera do grupo Mito Igor Centro Sul Veridiano Rosa Estevão Pedro Da Fran Amable João Igor Bruno Zambelli Vanúbia De Ilson De Nilson Jéssica Corona Lara do meu amigo Henrique Calbeck Eu amo vocês Calbeck Mexeu com Calbeck Mexeu comigo Huberto De Linhares Pedro Azevedo Antônio De Santa Cruz Ih rapaz Tão me ligando aqui É ela que tá me ligando hein Não acredito Alô Primo Alô Carol Gente Carol Bires Diretamente de Uberlândia Ao vivo com a gente aqui Filma aqui Guinaldo Carol Manda ao vivo aqui pra mim Um beijo pro tio Romildo Ele é o maior fã do seu pai E de você que existe no mundo De tudo Você de tudo Amém Sua live Obrigado Carol Te amo De nada Te amo Saudades Saudades demais Manda Do Cruzado Do Cruzado pro mundo Diretamente de Uberlândia É isso mesmo né Beijo Carol Vamos ser Vamos continuar com os alô Vitor Carvalho Elton Júlia Dalmas Alain Ingrid Passos Conhece Daniel? Conhece as Ingrid? Passos Cibidu Mariola Tales Robinho Bacanizado Edjane Iaia do Pão de Queijo da Min Juracy Cleitin Alô Havanis Diretamente BH Leandro Forte Leve Wesley Dorme Sujo Karenzinha Emerson Diuna Ludmilla Gente não dá mais não Dorme Sujo Toca aí velho Toca aí Tem mais 109 aqui Celso de Petrópolis Celso e Joel Se esse tempo tudo você não pensou em nenhuma música eu desisto Agora vai Agora vai Beijar na boca de mim Que eu te fiz Eu só queria só pensar Vencer Feliz Vai Pode ir embora Pega as suas Elas Vai Leva pra longe Seu E agora vai Não tenha medo De olhar pra trás Vai Só deixa a porta Alô Charalda Encostada por favor Quem sabe assim por ela Entra no vapor E me perdoa e me perdoa A minha paz Agora vai Agora vai Sente na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer com o meu outro Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Acabou de escurecer, Santa Cruz Ah, tem 200 inscritos Vambora Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar No sentimento Não há solidão que escala Essa falta de olhar O beijo O beijo não é mais Gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Já não sei o que é que eu faço Por essa falta de você Agora vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais A sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Robin, pra você Não sei quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Pôs pelas janelas E me pediu pra entender E caramba, porra Como se o meu coração Fosse feito de aço Pedi pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida sim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Segura só Segura só É E é maior Para aí Vou dedicar uma música aqui agora Pra galera lá de Londres Alô Manu Tia Vera Michelle E Marcelinha Na verdade eu vou dedicar a gente Pro meu tio Meu ídolo A pessoa que eu sou mais fã Nesse mundo A pessoa que eu sou mais fã Tio Abraão Onde quer que o senhor esteja Essa vai pro senhor Não vou chamar meu pai não Porque Essa aqui meu pai chora se eu chamar Mas Tio Abraão pra você Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Vem cá pai Vem cá Pai vem cá De onde venho E pra onde eu vou Chame ele lá Vem cá pai Vem cá Chora ou não De onde venho Não importa Pois já passou Vem cá pai O que importa é saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo É assim Aquilo é pequeno Mas dá pra nós dois É assim Não precisa A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Te amo A gente morou e cresceu Na mesma voz Como se fosse o sol e a luz Acabou Dividindo o mesmo céu Eu a vi Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo No corpo No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas E um papel com mim Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabistrado no verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Quer ir, Vinícius? Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra ganhar seu beijo Matar a saudade desse teu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Vem comigo Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o sol todo em todo Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Coragem Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Alô, Cacalo Pontinho Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Um louco pra sentir seu cheiro Um doido pra sentir seu gosto Um louco pra matar meu beijo Matar a saudade desse meu desejo E vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha Tira essa roupa molhada E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair E por alto de amor Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar novamente Olhar dentro dos meus olhos e ver O que, Vinícius? Não vivo sem você Vivo ou não? O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Crer Ah, eu sonhei Nas noites Para sorrir O amor Procurando seu beijo Magoer Minha dor Tentei te esquecer Não vê Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão O solteiro Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Sananá Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de voltar pra Uberlã Alô, Fidel, pra você, hein, Simone? Que o sinônimo de amar é sofrer Como é triste a tristeza mendigando o sorriso Um cego procurando a luz Na imersidão do paraíso Na solidão de casa Descançar No sentido da vida Reencontrar Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo O amor é feito de paixões Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor Essa vai pro Vitinho também, hein Vitinho, um beijo Quanto tempo o coração Leva pra saber Menos oito, é isso mesmo? Que o sinônimo de amar É sofrer Alô, massa! O aroma de amor Escolha de avi Espinhos Um cego procurando a luz Na imersidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na franqueza sabe Quem é mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Esse negócio tá muito desanimado Vamos lá, vamos lá Dá um sol maior pra mim Dá um sol maior pra mim Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou Fui rico de amor E hoje estou tão só Tira essa paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza Só zezé, né? É rap Vai pro ré Desculpa aí, gente Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do que há Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que nem me fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como que eu busco ao mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me entregue em seu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu no céu Eu faço de tudo Pra te agradar Me entregue em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Vai, Vinícius Leva um pedaço de mim Mais uma vez você vai ficar Te disseram Esperando aqui Não me deixe fora da sua agenda De fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que foi pra casa de um amigo Pois assim Que eu já pensei no programa Pra gente sair Entre os ouvintes e outro Um beijo na mão E o seu coração Já tenho as entradas Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Outro lugar Mata o desejo De te amar Felicidade Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que os seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Assim, pra mim Aqui, oh, oh Eu quero é ter você pra mim Assim, aqui, pra mim Quero é ter você pra mim Um dia uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu na hora julguei e acreditei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaguei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Nem esqueço ou o solinho Do que você sonhou E a vida inteira você me esperou Trago seu sorriso pra viver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Uma noite pra não esquecer de uma vida Só um sonho e nada mais Depois disso tudo faz Encontrar a minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tudo faz Uma noite pra não esquecer de uma vida Minha estrela perdida Gente, vamos continuar cantando, só que a gente tá trocando a bateria da câmera, viu? Mas nós vamos continuar Vamos lá Vamos pegar um chá aqui enquanto não tá aparecendo Vamos aproveitar que acabou a bateria da câmera Gente, quem tá aí ainda fala oi pra eu poder ver aqui Que o que é de mentira? Ô Mauro, a cervejeira é de mentira? Meu pai falou que é de verdade Ô barulho Você tá doido Toma aí, Vinícius Eu botei no chão e deve ter ficado quente Júnior, meu primo lá de Novo México Um abraço pra você, viu? Beijo na tia Lícia Nós estamos juntos Gente, o que vocês estão achando que o negócio tá bom, tá ruim? Pede aí, gente Alguém me dá um telefone com bateria Pra eu poder acompanhar Isso que eu não tô vendo, o povo tá falando Me dá aí Tô com praga de ex Sacanagem, não pego ninguém Sacanagem, o que eu faço agora? Ô Passamos de dois mil acessos, galera Acabamos de bater Pessoas Dois mil acessos, bebê Me dá a pilha do microfone aí que tá acabando Começou a cortar porque tá acabando Vinícius, obrigado, viu, velho Na moral Gente, não acabou não É só uma pausa pra trocar o A câmera aqui, a bateria acaba Mãe, me dá a pilha aí A pilha Queria agradecer A cada uma das duas mil pessoas Dois mil acessos Estamos chegando em dois mil e cem acessos aqui com a gente Muito obrigado Mais de duzentos inscritos Vocês estão deixando eu sonhar, hein Vocês estão deixando eu sonhar, hein Vai ter música Vai ter música autoral ainda Calma Emily Vai ter música autoral Alguém achou a pilha? Alguém achou a pilha? Não, sumiu a pilha, não é possível Não, a pilha tá aí Calma Gente, peraí Vamos lá, vamos lá Tá voltando, hein Aguinaldo já tá abrindo a câmera aí Então o que você tem a dizer? Não, não, né Tô chegando, hein Cadê a pilha? A pilha Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá acabando mesmo Se acabar nós ligamos o microfone com fio Já era Vamos lá Vamos lá, galera Obrigado 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 Acharam a pilha Agora ninguém me segura Dá uma de vermelho Vamos lá Vamos lá Abre o vídeo aí, Aguinaldo Vamos voltar Caneta azul Vamos lá Vamos lá Tá ouvindo aí, Bruno? Tô Tudo certo Meu bem Eu queria que você Tasse ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Tô sem o que eu faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no espelho Não vejo no escuro Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Da última noite Em que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu grande amor Fizemos a última viagem Foi lá pro setão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também fui o Capataz Viajamos outros dias Pra chegar em outro fim Aonde nós passemos a noite Uma festa do divino Ana Carolina e André do Seu Álvaro Um beijo pra vocês Direto da Bahia, Fortaleza Direto de Recife Dona Rosa, Seu Álvaro Essa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi variado Por um homem desconhecido Quando eu vi os seus documentos Me cortou meu coração De saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo Depois daquela tragédia Fiquei tão aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Deixei de tocar Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro O negócio é o seguinte Acabamos de fechar o nosso primeiro show Tô feliz demais Como é que é o nome aí Do evento Dona Edna Dona Edna Prando É isso aí? Ô Antônio, o nome dela Edna Prando também, né? Dona Edna Prando Muito obrigado, viu? Mais uma vez Agradecer a Dona Edna Prando Ao Benhu, ao Fidel Nossa amiga Antônio Por esse recanto maravilhoso Lugar lindo Paraíso Pedacinho de paraíso Na Praia Fermosa Um beijo pra Tia Carla De Uberlândia Coronel e Leila A Bárbara da Tia Elis Um beijo A Tia Elis também A Leila do Coronel Thaís Léo Eu amo vocês demais Da Conta O Enzinho A Julinha Aline Jéssica Amo vocês Lele Da Tia Gisele Bom demais Amália Rangé Também de Petrópolis Petrópolis Estouramos, hein, bebê? DJ Aline A Malha do Leblon Daniel falou Mas Daniel é perto É pertinho Quase igual E quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver as madrugadas Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arquei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando E vou escutando O iambupiando Sabia cantando no G E o iambupiando Oi, meu violê Pra nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido De ter te deixado Nessa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Pra minha mãezinha já me alegrafei Pois já me cansei De tanto sofrer Sem ter alegria, o mundo judia, mas também sinto Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Lá vai uma chamana, nem longe se vai Arrebrando no remanço, no rio Paraguai Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor E assim ela se foi Nem de mim se decidiu Oh Xalana vai sumindo Lá na cor do rio E se ela vai magoar Eu pensei que tem razão O ingrato eu feri O seu pobre coração Passa pra cá, bebê Vai dar, né? É certo Vai dar bosta Só uma Lígia, Heitor e Alice Um beijo Carreirinha, te amo, hein? Direto de Uberlândia Alô Uberlândia Alô Trozara Alô segundo andar do Bloco B Tamo junto, hein? Vem comigo, bebê, que agora o pau vai quebrar Nossa Ô Marrone, você tá preparado? Agora Marrone, seu Bruno tá aqui, viu? Agora é comigo Música Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a ponte, não me deixa mais Valeu, Cacá Música Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Música Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar Música O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Música O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Música O que é que eu faço pra você voltar? Música Pra minha vida Música Vida vazia Música Saudade sua Música Música Vento gelado Dia nublado Noite sem lua Música Vida vazia Vida vazia Música De sentimento Música Noite sem sono No abandono Eu não aguento Música Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar Música Música O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Música O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Música O que é que eu faço pra você voltar? Música Música Vida vazia Música Música Vida vazia Música 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 Noite sem sono No abandono Eu não aguento Música Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Música Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Música Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar Música É o braço da viola, moça Música Eu só sei cantar Música Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E encercar o fundo do meu coração Música Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta Se me achar careta eu lhe peço perdão O mais eu quero é falar com seus pais Me tira a sua mão Minha nossa senhora Música E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu e a viola Uma eterna canção Música Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir em seu coração Segura Segura Me dá minha caneca refrigerante Urgente Pra poder lembrar né Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura Repleto de ternura E de paixão Repleto de ternura E de paixão Repleto sedução Doce aventura Uuuu Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Linda menina Com um olhar inocente e carícia Desejo e tentação Que me envolve de amor e carícias Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vá embora estou te amando Por favor Não me deixe só Ai 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser um só pra você e eu Você tá tão de boa né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é por não existir o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou desejar sorte Pra um casal que não seja Eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame na sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal arranha Não passa perto do estrago Que fez no meu coração O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui de cima Pronto a te lembrar Olhando na janela Solidão na rua Bate o desespero Tem saudade sua Só cio no quarto Baixa astral danado Nesse apartamento louco Alucinado O gosto do seu beijo ainda em mim é porque eu sinto Forte demais pra te esquecer Por você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo no espelho Lembranças de um mar Parará O gosto do seu beijo ainda em mim é porque eu Fui forte demais pra te esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu Luzes a brilhar O espelho Lembranças de um mar Luzes a brilhar 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 Porque já sei Do meu amor Luzes a brilhar Luzes a brilhar Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye bye Baby bye bye Segura aí Um minuto por gentileza Não sou maior Luzes a brilhar A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve E assina com o singelo pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta Que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu Desapareceu Escafedeu-se Ó Arlindo Orlando Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos De para-choque duro Estou a dois passos Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique, eu fico lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Vai, vai Vamos fugir Vem, vem, vem De outro lugar, vem Vamos fugir Vem, vem, vem Vem, vem Pra outro lugar, vem Vem, vem Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Diga que irá Virá já Virá já Pra um lugar que você for Outro lugar ao sol Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Aonde o sol veja você Você veja a vida Você, você veja a vida Oh, oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh Segura, pinhão, vindo e solta o bem pra nós. Simbora, Vinícius. Vamos atender um pedido aqui então. Vamos então, manda brasa. Ela de novo, né? Vambora. Alô! Vem com a gente! É disso que eu tô falando. Doente de amor, procurei remédio na vida dura. Com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul. Amor não, tem um outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite... Guarda meu jet ski lá, hein? Ganhei! Sortei meu, sortei! Fecharam-se as portas, só sei de novo, tive que sair. Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que sou Em uma boate aqui em Santa Cruz. Eu bebi demais! Eu bebi demais! E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul. Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais! E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Mardita! A flor da noite da boate azul. Vamos acabar? Ou tá só começando a acabar? Acabar? Então vamos lá! Gente, prometi que eu ia acabar com o Maltoral, pode ser? Pode, vamos aí! Para acabar... Vou dedicar a cada um de vocês que entraram aqui hoje Mas queria dedicar especialmente para Tia Elícia E Tio Robledo Estão me assistindo. Um beijo para vocês, viu? Vamos lá! Essa é minha! Eu já te disse que tá tudo bem Eu sei que um dia vai ou outro bem Será que foi só um beijinho à toa? Será que você já gosta de outra pessoa? Se eu te digo que o céu explica tudo Se diz que eu nem faço parte do seu mundo E quer saber... Eu sei que lá no fundo nem você sabe porquê Ultimamente você nem olha pra mim Ultimamente você vê que esse joguinho Que jogo bobo E eu te novo Te quero mais Te amo mais Quanto mais você some mais eu corro atrás Te quero mais Impresso o seu sorriso Você foi feita do jeito que eu preciso Te quero mais Me deixe ser o seu rapaz Quanto mais você some mais eu corro atrás Confie em mim Eu te amo menina Será que ainda não percebeu? Eu mais você combina Eu mais você combina Ultimamente você nem olha pra mim E você vem com esse joguinho Que jogo bobo E eu te novo Vem comigo, bebê Te quero mais Te amo mais Quanto mais você some mais eu corro atrás Te quero mais Me empresta o seu sorriso Você foi feita do jeito que eu preciso Te quero mais Me deixe ser o seu rapaz Quanto mais você some mais eu corro atrás Te quero mais Te quero mais Me empresta o seu sorriso Não sei se ainda não percebeu Eu mais você combina Eu mais você combina Eu mais você combina Eu te amo menina Galera Eu te amo mais você Eu te amo 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 Konami Então é isso Eu te amo 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 Eu te amo